Quase 100 bilhões de recursos acumulados pra esse KVK 2 contra 6, conflito dos 8 aqui no 18-4-6 Bem, vou falar pra vocês um pouquinho da minha preparação pra esse KVK O que a gente pode esperar dele, dentre outras coisas aqui Como que eu vou estar jogando, meu planejamento aqui, minhas marchas e tudo mais Será que esse KVK promete? Bora ver tudo que a gente tem pra esperar pra esse KVK que tá chegando Bem, rapaziada, então praticamente no vídeo de hoje eu vou falar tudo que você tem que saber Pra se introduzir aí, se inteirar de como que vai acontecer esse KVK do 18-4-6 Meu quinto KVK aqui no reino E bem, né, vamos começar aqui primeiro já com a diplomacia, tá? Ficou assim como vocês podem estar vendo aí na tela nesse momento É um KVK 2 contra 6, o nosso reino ali, o 18-4-6, tá no acampamento fogo E nosso aliado é o acampamento terra Como vocês podem ver aí, são muitos reinos, né, o conflito dos oito São oito acampamentos, obviamente Todos os acampamentos, exceto o nosso, tem três reinos Todos esses acampamentos, né, com três reinos Eles, muitos desses reinos aí, são reinos até meio relativamente fracos, tá? Provavelmente ali entre si de C Talvez tenha algum si de D, né, eu não me engano Se eu não me engano, aquele 25-17 ou 26-17, não tenho certeza agora Do acampamento verde ali, o Greenwood, né, da aliança GG-17 Talvez seja um reino ali que tenha, que esteja se de C Então todos os acampamentos que vocês estão vendo aí na tela Né, que estão circulados, que os reinos estão circulados em vermelho Tá, eles são os nossos, os nossos acampamentos inimigos, né Então são seis acampamentos inimigos E bem, na primeira zona a gente não teve luta, né A gente poderia ter ali luta contra o Thunderbolt O Thunderbolt decidiu não lutar com a gente A gente pode chegar a ter luta nas próximas zonas, tá? Mas enfim, eu queria começar com essa imagem Pra estar explicando pra vocês aí a diferença Poder e KP de cada um dos reinos, de cada um dos acampamentos Eu acho que assim fica de uma forma um tanto que clara Pra vocês conseguirem ter uma noção aí de como vai ser esse KVK Por isso que a diplomacia acabou ficando dois contra seis, né Justamente pra dar uma balanceada Justamente porque os reinos não são tão fortes Quanto... Como os reinos que a gente costuma lutar aqui no 1846, né Enfim É... Pode ser que a vantagem numérica, né Chame esses reinos pra lutar Mas pode ser que não, né Acaba ficando o... Eu acredito que acaba ficando bem fragmentado Justamente porque São vários reinos fracos E talvez Acabe não tendo Tanto desempenho, né É... Diferente como se fosse... Mas enfim Apesar de tudo a gente só pode esperar pelo melhor Esperar que tenha bastante luta Só vai dar pra saber quando a hora realmente chegar Certo? Enfim Vou mostrar aqui um pouquinho agora O outro mapa que a gente tem aqui Esse aqui dá pra eu aumentar um pouco aqui Bem, já nesse mapa dá pra vocês terem uma noção ali De como vão ser as próximas zonas, né Claro, aqui já não estão os números Como são muitos acampamentos Muitos reinos É... Eu acho que não faz sentido também ficar mostrando Mas dá pra ter uma noção ali De como vão ser as zonas, tá certo? Então a primeira zona É... Já abriu, né Das passagens 4 Todos os reinos aí já tem acesso As suas primeiras zonas Agora a próxima zona que vai abrir Vai ser essa zona 6, né Que seria... Que vai ser dos passes azuis Que vocês estão vendo aí na tela Nessa zona A gente já vai ter acesso A duas das zonas 6 E aí vai acontecer o seguinte A um primeiro momento Ou o nosso inimigo Ele Pode optar Por não lutar Novamente E... Só que assim eles vão acabar dando Duas zonas de graça pra gente Mas fazendo isso Eles podem também Acabar entrando Em alguns problemas, né Isso pode acabar Dificultando pra eles a vida Posteriormente O que vai acontecer É que o máximo Que eles podem atrasar Essa luta com a gente É até a passagem 6 Que são as passagens amarelas, né Quando a gente... Quando as crônicas aqui Chegarem na passagem 6 Que eu vou mostrar pra vocês O calendário Logo mais também Quando chegar ali Nas passagens 6 Que são esses passes amarelos Aí da telinha Aí sim a gente Já vai ter acesso A todo o mapa do KVK Então esse é um KVK Que a guerra pode chegar A acabar Antes da terra do rei Porém Vai depender de como Os nossos inimigos, né Vão cadenciar Essa luta toda Aí com a gente É... Quanto tempo que eles Devem durar Enfim Eu diria que Eles podem ter chance Poderiam ter chance Se todo mundo desse O máximo, né Mas Como reinos pequenos Dificilmente Dão o máximo Isso eu acho que Pode acabar sendo um KVK Meio Decepcionante Como eu já falei aí A gente tem que esperar Para ver Não adianta ficar Esperando muita coisa É... Do que vai acontecer antes, né Então É... Tem que esperar Para ver como Que vão ser as coisas Bem, já em relação Ao calendário Tá? Ah... Bem Ah... A passagem 5 Que é a próxima Que vai abrir Vai estar sendo agora Dia 21 Ah... Uma e meia Da... Da tarde Então a passagem 5 Já vai estar abrindo aqui Hoje no momento Que eu estou gravando aqui É terça-feira Dia 21 Ali vai ser No sábado Então aí Possivelmente Nossa primeira luta Aqui pode estar sendo já No sábado já Então Esse vídeo que está sendo lançado Aí quarta-feira Para vocês Sábado Então aqui A gente já deve estar Tendo a primeira guerra Muito provavelmente Tá? Então aqui Primeira zona ali Que vai ser a passagem 5 Como eu mencionei ali No mapa Para aquelas Zonas ali A gente vai ter acesso A duas Zonas 6 Das 4 Que tem nesse mapa Ali Realmente Já é O primeiro lugar Que o nosso inimigo Tem que tentar fazer Uma frente com a gente Realmente ali Não tem jeito Se eles Ficarem correndo Da gente Demais Pode acabar Ficando meio ruim Para eles Tá? Mas enfim Vamos supor que eles Ainda assim Decidam Não lutar com a gente Evitar ali Jogar de maneira Mais defensiva Para tentar Esperar com que Consigam lutar Todos ao mesmo tempo Todos os 6 acampamentos Por isso Eles poderiam Estar preferindo Esperar a passagem 6 Passagem 6 Que vai abrir Duas semanas Depois da passagem 5 Ela vai estar abrindo Ali Dia 30 do 9 Ou dia 1º do 10 Tá? E isso aí Já é porque Tem uma crônica Que ainda pode Estar mudando Ali Pode estar mudando Ali Quando vai abrir A passagem Então a crônica Ela pode alterar Ainda Com aquela Aquela crônica Das 200 bandeiras Então por isso Que ainda não tem Uma data definida De forma bem precisa Então passagem 6 Dia 30 do 9 Ou dia 1º do 10 E finalmente Terra do Rei Dia 7 do 10 Ou dia 8 do 10 Tá? Uma semana depois Da passagem 6 Resumindo aí Passagem 5 Dia 21 do 9 Passou duas semanas Vai abrir a passagem 6 Até aí Na passagem 6 Não tem mais Como eles evitarem a gente Apesar de que Talvez sim Já tenha Alguma luta Na passagem 5 E por último Ali finalmente Uma semana depois Da passagem 6 A gente vai ter A Terra do Rei Tá? Com a passagem 7 E agora a gente vai Dar uma olhada Aqui nas minhas marchas Tá? O que que eu vou Estar usando Para esse KVK É... Bem Vou primeiro Mostrar aqui Os meus presets Acho que A princípio Deve estar sendo A mesma coisa Do último KVK Tá? É... Talvez De começo Eu esteja usando Os 5 marchas Não sei Ali no começo Ali no começo Da passagem 5 Talvez ainda Comece ali Usando os 5 marchas Eu tenho que ver Como é que vai estar A minha tecnologia De cristal até lá Mas eu acredito Que posteriormente Em algum momento Desse KVK Eu vou colocar A sexta marcha Tá? Mas as 6 marchas Que a gente teria Que é o Zug Com o Nabuco Ainda Herman Com o Isiong Com a Sipio Liu She E Alex O Neves Com a Joana E o Hu Com o William Então padrão Mesma coisa do último KVK William Wallace Por que que eu Tô preferindo Não fazer Um Porque É... Não senti Tanta diferença Assim do Alex Acredito que Seja assim Melhor do que o Alex Mas não vi Toda essa diferença Dois Porque não me parece Um KVK Tão difícil Vamos Supor que Por mais Que fosse Um caso Que a gente Não ganhasse Esse KVK É... Ainda não acho Que seria o caso Porque não é um KVK Que eu teria Individualmente Muita dificuldade Em fazer Troca boa Né? Se fosse um KVK Com Imperial Talvez eu ficasse Com outros senos Imperiais Talvez eu ficasse Mais balançado ali Em gastar escultura Pra ter um desempenho Melhor, cara Porque batendo Contra reino Super forte Qualquer coisa Faz a diferença Pra você Tomar menos hospital Pra você fazer mais kill Agora Aqui é uma questão De número, né? Então Os adversários Eu imagino que eles Não vão ser Tão pedra dura Assim E por isso É mais um motivo Pra eu Tá preferindo Não fazer o William Wallace Pelo menos agora Mas Vou continuar fazendo A roleta ali Dele Pelo menos É o que eu espero Tá? Outra coisa também Tá Possivelmente Vindo os novos Comandantes de arquearia Também Acho que eu não Vou maximizar Eles Agora Tá? Por dois motivos Um é o mesmo Motivo desse Do William Wallace De que Não acho que é um KVK Que eu precise Me preocupar tanto Assim Nossa Eu preciso Ter os comandantes De última geração E o segundo motivo É Até por Também acho que Um motivo similar Ali do William Wallace Em relação A diferença Do que eu já tenho Né? Eu já tenho Duas marchas De arquearia Que fazem Um Um bom dano Fazem bastante Kill Então eu não Não sei se Realmente vai ter Tanta necessidade Tá? De De tá fazendo Essa troca Na verdade Uma alteração Que eu devo Tá fazendo Aqui na verdade É Eu queria Já tá tirando O Guan Com o Sipio Né? Mas É o que Eu falei também Né? No último KVK Eu já não queria Mais usar Guan Não gostei Do desempenho Do Guan E acabei Falando ali Que eu Não ia jogar Mais nenhum KVK Com o Guan E usaria O Honda Né? Então Possivelmente Eu utilize Aqui o Sipio Com o Honda Só que Também São KVK Diferentes Né? O KVK Passado A gente pegou Adversários Muito fortes E agora É É um KVK Que a gente tá Na desvantagem Numérica Mas Os inimigos Não são tão Fortes Então a questão De relatório Ali De troca Talvez Não Não seja Tão difícil Pro Guan Fazer mais Skill Aqui nesse KVK Não sei Então talvez Acabe usando ele Mas o meu plano É que eu acho Que é mesmo Usar o Sipio Com o Honda Beleza? Então aqui Mostrei as marchas Os equipamentos De cada marcha Aqui O meu primeiro Equipamento De arquearia Pra quem não conhece Até agora Não mudei nada Possivelmente Pros próximos dias Devo estar fazendo Atualizações Eu sempre faço Atualização Antes das guerras Seja Nos equipamentos Ou nos armamentos Então Até agora Eu não mexi em nada Mas nos próximos dias Antes da guerra Eu devo estar fazendo Mas até então Esse aqui é o meu Equipamento de arquearia Esse aqui é o meu Segundo Deixa É Aqui seria Dessa forma É Na budica Né É Eu mudei aqui Por algum motivo Aqui o meu Primeiro De cavalaria O segundo De cavalaria O primeiro De infantaria Que aqui Já acho Que seria É Eu posso mostrar Assim Também Né Deixa eu ver Aqui Tá Esse aqui Seria O meu O meu Segundo De infantaria No caso Esse aqui Que tá no guã E O meu É Deixa eu ver Aqui sim O meu O meu Segundo De O meu primeiro No caso De infantaria Que aqui eu inverti Tá Então esses são Os meus conjuntos Na verdade Aqui tá um Um conjunto Só né Tá mais focado Nesse Aqui tá faltando Algum acessório Mas não Não sei Que direitinho Qual é Qual que é Que tá no momento Mas como vocês Tão vendo aqui Aqui tá com Dois equipamentos Épicos Enquanto Aqui tá com O escudo azul E a luva épica Eu faço isso Eu faço isso Pra equilibrar Os atributos Né A qualidade Para a ação Para os Armamento Armamento Também Como eu falei Não mudou Muito Até agora Meu primeiro De arquearia Os presets Aqui eu imagino Que tá tudo Atualizadinho Segundo De arquearia Aqui O primeiro De infantaria Que é de cunha Esse aqui Já é o De cavalaria Que tá com Bônus atributos Mas Poucas inscrições Esse aqui Já tá com Bastante Né E o meu Segundo De cavalaria Tá Com três Inscrições Também E aqui O meu Armamento De infantaria Pra arco Tá Bem pouco De atributo Também Mas tem um pouco De todo dano E algumas inscrições Interessantes Né Aqui é dano Normal Aqui contra ataque Defesa E mais dano Normal O que é muito Bom pro Liu Shi Beleza Então Esses aqui São os meus Equipamentos E Meus armamentos Pra esse KVK Bem rapaziada E agora vamos falar Da minha meta Pra esse KVK Né É Dois contra seis Os meus últimos KVKs foram só pedrada Eu acho que todos KVKs desde que eu cheguei No 1846 Foram só pedrada Tá É E bem Aqui eu vou mostrar Antes de falar Da minha meta Né Deixa eu mostrar aqui Rapidinho Os rankings De Kills De aliança Né Aqui O IB O 1846 Aqui 1.2 Trilhões E O segundo Aqui já Tá com 300 Né Então aqui A gente vai ter Alguns cenas ali 300 280 216 Enfim Cara Aqui realmente Tipo é número Né Eles Tem É que eles vão Ter uma Chance ali De fazer alguma Coisa contra a gente Nos números Mas realmente Vai depender Da vontade Da dedicação Dessa galera Pera aqui Poder de aliança Tá Assim Tem Essa 21 55 Acho que Tá até Com bastante Poder Mas bem Né Assim Cara Capacidade Tem A questão É se os caras Vão fazer Realmente Ou não Algum estrago Então aí Os rankings De KP De aliança Aqui O ranking De KP Individual Aqui também Só A gente Praticamente Tem um cara Aqui no 2394 Um cara No 1337 Poder Individual Aqui Vamos ver Se a gente Acha Que tem um cara Aqui no 1337 Também De 180 Aqui um cara De 170 Aqui no 2394 Bem A minha meta De KVK Cara Como a gente É o grande Protagonista Desse KVK Eu normalmente Sempre quero Estar entre os melhores Aqui no meu reino No 1846 E O meu objetivo Aqui é ficar Top 10 De KP Do KVK Do meu reino Eu já consegui Isso aí Nas últimas vezes Então aqui Meu objetivo É ficar Top 10 De KP Do KVK Então aqui A gente vai Conseguir ver Isso Justamente No autarca Liderança De expedição Aqui a gente Vai conseguir Ver isso E bem Por fim Aqui Como que está A minha tecnologia Eu ainda tenho Um cristal Para gastar Então até o momento Eu já gastei 46 milhões De cristais Coloquei o Chamadas Armas 1 no 9 A tecnologia Inicial Eu acho que Não é tão relevante Ficar mostrando isso Porque é muito Só inicial Para a gente Começar a evoluir Como não Como não teve Guerra Ainda Não cheguei A upar Para cá Então aqui O chamadas Armas Já dá Para colocar No 10 Aqui eu estava Fazendo mesmo Para desbloquear Aqui para a direita E chegar no Chamadas Armas 2 Então Meu planejamento Assim como foi No último KVK Eu só vou Fazer a Sexta Marcha Depois De colocar O chamadas Armas No 6 No mínimo No mínimo Tem que colocar No 6 Mas de preferência Eu gostaria De colocar No 9 Só que Isso vai depender Do momento Da guerra E do cristal No mínimo Tem que estar 6 Mas de preferência Eu queria colocar O chamadas Armas 2 Aqui no 9 Antes de fazer A sexta marcha Por que? Porque para Low Spender Faz muito mais Diferença Você ter 5 marchas Muito fortes Do que 6 Marchas Mais quebradas 6 marchas Mais diversificadas Então é melhor Você ter força Concentrada Qualidade melhor Do que quantidade Outra coisa Aqui que também Isso vai ser Obrigatório também É colocar O moral aumentado No 2 Só que isso aqui É super barato Para fazer A sexta marcha Então Chamadas armas No 6 E moral aumentada No 2 O mínimo Mas o ideal Aqui é o chamadas Armas no 9 Como eu já falei Então essa é a minha Tecnologia até o momento E um dia eu pretendo Chegar Até fazer a sexta marcha E depois disso O que vier é lucro O que vier é lucro Então não tem muito O que ficar falando Além disso Bem só passando aqui Na edição do vídeo Rapaziada Que eu lembrei Na verdade eu esqueci De estar incluindo Isso aqui no vídeo Mas é que aqui No 18.4.6 A gente tem uma dinâmica Que nas últimas vezes Eu não participei Por Não prestar atenção Ali nos detalhes De inscrição Mas é uma dinâmica De x1 Um desafio De um contra um Ali no reino Que um jogador Tem pra ganhar Do outro jogador Ali Em quem faz mais KP Então é basicamente Um desafio Um contra um Pra ver quem Que faz mais KP E na edição Desse KVK Eles já tem Alguns prêmios Mas na edição Desse KVK Especialmente O Mocote Vai estar dando Uma camisa do PSG Pra cada pessoa Que ganhar Esse desafio Esse um contra um Pra cada um Que ganhar Isso no reino Então tá valendo Aí Pra mim Acho que é uma coisa Bem legal Bem especial Que vai estar tendo Diferente Nesse KVK Então vai ser bem legal Aí Tá disputando E caso consiga Ganhar esse um contra um Aqui Nesse KVK Aqui Fazendo mais KP Do que o meu adversário Dá pra conseguir Ganhar uma camisa Do PSG Nesse KVK Então Eu acho que é uma coisa Bem legal E Bora pra cima Bora pegar essa camisa Pra casa Bem rapaziada Esse é o vídeo De introdução Pra esse KVK Deixa nos comentários O que você achou Desse KVK Da diplomacia O que você espera O que você acha Que vai ganhar Quanto de KP Que você acha Que eu vou fazer Enfim Tudo que vocês quiserem Perguntar também Pode deixar nos comentários E tamo junto Beleza Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder A notificação Também pode entrar No meu servidor de discord Tá na descrição Do vídeo Tamo junto E fica ligado Para as próximas Lives de guerra Pra você não perder nenhuma Valeu Um abraço E até a próxima Tchau